E nesse vídeo aqui nós vamos trazer um comparativo completo entre o Galaxy S23 contra o iPhone 13. Qual é a melhor opção de compra para você comprar agora em 2024? Eu vou te contar nesse vídeo, mas antes, se você quer comprar o seu S23 ou o iPhone 13, eu deixei na descrição desse vídeo os melhores preços da internet e vou deixar também no comentário fixado, tá bom? Lojas confiáveis, verificadas por nós e com o melhor preço da internet para você comprar o seu aparelho. Vamos lá para o vídeo. Vamos começar aqui agora com a comparação de design e construção. O S23 tem uma traseira em vidro fosco, acabamento fosco e detalhes também, nesse caso aqui dessa versão que a gente testou, em preto fosco. Enquanto o iPhone 13 tem acabamento mais brilhante e pode marcar facilmente, inclusive, as digitais. O S23 tem uma construção de premium em alumínio, enquanto o iPhone 13 tem um acabamento em metal. O S23 possui certificação em P68, assim como também o iPhone 13. O S23 tem bordas menores na tela, proporcionando uma construção mais atraente, na nossa opinião. O iPhone 13 tem traseira em vidro brilhante e design com disposição de câmeras que pode não agradar a todos os usuários. Lembrando que na descrição e no comentário fixado tem um link para você comprar o seu. Falando um pouquinho sobre o suporte de atualizações. O iPhone 13 tem suporte de atualizações de até 5 anos, então ele vai receber atualização pelo menos até 2026. Enquanto o Galaxy S23 tem suporte a 4 anos de atualização e na até 2027. O iPhone 13 foi lançado em 2021, enquanto o S23 foi lançado em 2023. O S23 oferece mais recursos e possibilidades, como por exemplo a capacidade de duplicar aplicativos e a própria navegação por gestos. O modo DeX permite conectar o S23 a uma Smart TV ou até mesmo um monitor e transformar ele num computador. Isso é muito legal. Inclusive, se inscreve aqui no canal, deixa o like, porque a gente vai trazer muito vídeo de DeX aqui no canal, tá? A gente está com o S24, vamos trazer vários e vários fotos. O iPhone 13 preza por uma estabilidade maior, sendo mais adequado para uso no Instagram, por exemplo, para fazer stories e lives, ele se sai melhor. Então, basicamente, nessa parte de recursos e possibilidades, se você trabalha com o Instagram e faz lives e stories de modo profissional, porque o S23 também vai te entregar uma boa performance, tá? Isso não significa que o S23 é ruim, mas se você trabalha, a minha recomendação seria o iPhone 13. Agora, se você é um usuário que não dá tanto foco no Instagram, ou se você, por exemplo, é um criador de conteúdo, mas o Instagram é só mais uma plataforma que você posta, o S23 vai se sair melhor, tá? A menos que você realmente dependa do Instagram para trabalhar e para ganhar seu sustento, aí eu iria de iPhone 13. O Galaxy S23 possui armazenamento UFS 4.0, que é razoavelmente mais rápido do que o armazenamento do iPhone 13, tá? O Galaxy S23 possui o Snapdragon 8G2 exclusivo, tá? Da Samsung, oferecendo uma alta performance e até mesmo agilidade. Enquanto o iPhone 13 possui menos RAM e um chipset mais antigo comparado ao do Galaxy S23. Ambos os aparelhos possuem baterias competentes para um dia inteiro longe da tomada sem problemas, tá? Falando um pouquinho das diferenças, a incapacidade, o iPhone 13 tem 3.200 mAh, o S23 tem 3.900 mAh, tá? Essa é a diferença em números, mas números não importa tanto, porque o que vai importar mais é a otimização do sistema. A duração média de tempo de tela dos dois dispositivos dá em torno de 6 horas, tá? Nos nossos testes, a gente fez vários testes aqui no canal, então dá mais ou menos 6 horas nos dois, tá? Os dois vão entregar a mesma performance. Porém, o S23 vai entregar mais recursos com relação à bateria. Por quê? Ambos os aparelhos possuem um carregamento sem fio, mas no S23 a gente tem aquele carregamento reverso, tá? Então no iPhone 13 não tem, o que vai permitir que você carregue outro smartphone sem fio e até mesmo um fone de ouvido, etc. no S23. E também no S23 o carregamento via cabo é melhor, tá? Ele vem já com um carregador de 25 watts incluso na caixa e ele demora mais ou menos aí de recarga uma hora, tá? Pra você completar a bateria do seu S23. Já o iPhone 13 não tem carregador incluso na caixa. A Apple vende um carregador de 20 watts, tá? Mas isso separadamente, então você vai pagar até um pouquinho mais caro no iPhone 13 e não vai vir com carregador e leva em torno aí de uma hora e meia pra carregamento completo. Então, com relação à bateria, a performance é semelhante, mas o S23 vai te entregar mais recursos. Vamos agora pra parte de câmeras. O S23 tem um sensor principal de 50 megapixels, estabilização ótica de imagem, um sensor ultrawide de 12 megapixels, um telephoto de zoom de 10x com estabilização ótica. E a câmera de selfies é de 12 megapixels. Já o iPhone 13 possui sensores de 12 megapixels, tá? O sensor principal é de 12 megapixels, tem estabilização ótica de imagem, o ultrawide também é de 12 megapixels. E a câmera de selfie é de 2 megapixels, só que sem a estabilização ótica. Recursos e possibilidades. No S23 ele é mais completo. Ele vai oferecer alguns aplicativos exclusivos pra quem gosta de explorar a câmera de modo profissional. Ele vai gravar vídeos também em 8K. Então, aquele negocinho do Instagram, você tem que levar em conta. Por exemplo, se você tem um canal no YouTube ou se você trabalha com vídeos especificamente, sem focar muito no Instagram, né? Mas se você focar muito em YouTube e outras redes sociais, o S23 vai ser melhor. Ele tem mais recursos com relação à câmera, tá? Inclusive, o modo retrato do S23 é em 4K. E ele vai te entregar também câmera lenta e visão do diretor. Já o iPhone 13 tem o modo Pro pra foto e vídeo, modo cinema. E o vídeo em retrato é em Full HD e não grava 8K, tá? Ele vai gravar em 4K a 60 quadros por segundo. Então, o S23 é mais completo nesse quesito também. O iPhone tende a trazer mais detalhes em algumas imagens. Mantém mais níveis de detalhes à noite, tá? E o S23 traz cores mais vibrantes, característica da Samsung, e trabalha melhor em áreas escuras. Em fotos noturnas, o iPhone apresenta até fatos de iluminação artificial. Enquanto o S23 trabalha pra iluminar melhor as áreas mais escuras. Ambos os aparelhos apresentam bons resultados, mas com diferenças distintas em qualidade e característica de imagem. As fotos giradas com a câmera principal do S23 apresentaram menos ruído e melhor imagem em primeiro plano em comparação com o iPhone. Uma preferência pessoal nossa, nós preferimos, tá? As fotos do S23 na parte, por exemplo, do rosto, que é o que interessa, né? Quando a gente vai tirar um retrato e etc. Fica bem mais legal do que no iPhone. Mas essa é uma característica nossa, uma preferência pessoal. Talvez você olhe algumas imagens e ache que o iPhone 13 é melhor. Na câmera frontal, o tom de pele do iPhone foi preferido, tá? Com relação ao tom de pele mais avermelhado no S23, o iPhone puxa mais pra aquilo que a gente tá vendo, tá? E o S23 trabalhou melhor na parte de sombras, resultando em cores mais vibrantes e até mesmo cores mais bonitas. O Galaxy S23 também trouxe um bom nível de detalhes na câmera de selfie, mas as cores do iPhone foram preferidas devido ao ruído mais pronunciado na foto do S23. E com relação à câmera de zoom, o S23 possui uma câmera de zoom dedicada de até três vezes, o que resulta em fotos mais detalhadas e cores mais bonitas em comparação ao zoom do iPhone. A tela do S23 possui um brilho máximo maior e atinge ali até 1.750 nits em comparação à tela do iPhone. E a taxa de atualização do S23 é de 120 Hz, que proporciona uma experiência mais fluida e agradável em comparação aos 60 Hz do iPhone. O S23 oferece mais tempo de atualizações, o dobro de armazenamento pelo mesmo preço, uma tela superior e mais recursos de câmera como zoom. Uma conclusão pessoal, tá? E aí você pode levar tudo em consideração que a gente mencionou durante o vídeo, os vídeos que a gente colocou rodando, né? Dos testes que a gente fez aqui no canal pra vocês chegarem à sua conclusão também. É importante que vocês cheguem nas suas próprias conclusões. Mas dá pra dizer que a gente vai ser muito mais feliz utilizando o S23 do que utilizando o iPhone 13, tá? Pelo menos essa é a nossa opinião. Inclusive, conte pra nós aí nos comentários o que você acha sobre isso, tá? E lembrando, novamente, se você quer comprar o S23 ou até mesmo o iPhone 13, tem link no comentário fixado desse vídeo e também na descrição do vídeo. O nosso objetivo aqui nesse vídeo foi ajudar você a escolher o melhor dispositivo em comparação ao S23 e o iPhone 13, que tá com preço melhor do que lá nos seus lançamentos e acabam sendo os custos-benefícios da marca, entre aspas, pra você comprar agora em 2024. É importante você avaliar o que você vai utilizar antes de comprar o seu aparelho. Como eu falei pra vocês, pra mim o iPhone 13 se sairia melhor se eu trabalhasse única e exclusivamente com o Instagram, tá? Vou fazer live no Instagram, vou trabalhar no Instagram, minha principal rede social, eu iria de iPhone 13. Agora, com qualquer outra utilização, na minha opinião, o S23 vai sair muito melhor. E detalhe, não significa que o S23 vai ser ruim no Instagram. Já teve várias atualizações e desde o seu lançamento o S23 manda muito bem, tá? Então, fica tranquilo com relação a isso se você usar o Instagram também como rede social, tá? É isso. Espero ter te ajudado a comprar o melhor dispositivo agora em 2024. Tem link aí na descrição, no comentário fixado, com os melhores preços da internet pra você comprar o seu S23. Eu até falei S24 sem querer, né? S23 ou iPhone 13. E eu te vejo no próximo vídeo aqui do canal. Até a próxima. Música 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 Música